Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Paulo, estou começando agora mais um vídeo do jogo Crash Battlefield 4, It's About Time. Vamos agora mais duas fases, agora sim esse episódio vamos ser com fases em que nós jogamos com o Crash ou com a Coco. Então vamos até a próxima dimensão que eu abri, depois da dimensão pré-histórica aqui, dimensão dos dinos, essa daqui. Órbita de Bermúgula sem época específica ali. Então a fase é Olho no Lance. Vou jogar com o Crash mesmo? É o Crash né, nesse episódio? Eu não vou jogar uma fase com o Crash mas com a Coco, é isso. Tá certo. Então vamos lá. Jindle Dyer! Calma gente, se eu quisesse brigar já estariam mortos. Ele tá comigo, eu encontrei ele perdido por aí. Já expliquei o lance do tempo, espaço e tal. Cês sabem. É, eu só quero voltar pra casa, continuar aproveitando a aposentadoria. Entendi. O nosso malvado ficou do bem também. Malvado? Calado, seu velho, e... Senhor! Você testa minha paciência Oxide, mas... Acalme-se, tenho certeza de que esse inseto sabe obedecer uma ordem. Entra bem. Leve sua nave para o planeta Bermúgula e não deixe outras naves se aproximarem do gerador de fenda. Não vamos permitir visitantes indesejados. Pra já! Vossa ruindade! Você resolve nossos assuntos com uma elegância. Naturalmente. Você também. Que isso? Nossa... São essas partes engraçadas aqui que tornam esse jogo mais... Menos tenso, vamos dizer assim, né? Porque o jogo, assim, as fases... Ficaram extremamente difíceis. Agora, essa aqui a gente começa a usar a máscara Ika Ika. Mas é muito ruim jogar com ela. Confunde demais. Por exemplo, eu tô de cabas pra baixo agora aqui, mas... É... Quando é... Assim, desse jeito, em 3D... Eu não sei se confunde mais assim, ou se em 2D. Fico indeciso, porque os dois jeitos são confusos. Ah, não tem caixa aqui. Achei que se fosse caixa era só lupa. Porque esse começo é só um teste, né? Pra ver se a gente consegue usar a máscara, né? Mas... Já não é tão fácil essa parte aqui, não. Na demonstração... A demonstração que eu falo é aqueles vídeos de... É... Demonstrando as fases, né? É... Passou essa daqui, mas... O jogador tava direto, né? Indo direto, né? Não parava praticamente em lugar nenhum. Quer dizer, ele tinha... Esquecido... Ah, um montão de caixas, eu lembro dessa gameplay lá. Sempre esqueceu as caixas, né? Agora aqui a gente não pode esquecer, né? Ah, parte muito ruim de andar pela parede assim. E correr na parede ainda tendo que destruir as caixas é outra coisa ruim. Ah, aqui é a parte que aparece também na... Naquela demonstração do jogo. Que a própria produtora fez, né? Nossa, essa parte é muito chata. Tem que mudar, apertar o botão de troca de gravidade... É... No meio do caminho, mas... Ai não, apertei o botão de troca de gravidade e não trocou. O que eu ia falar é exatamente isso, tem que trocar bem... Um pouco antes da hora que você quiser trocar de posição na gravidade. Não dá pra trocar assim na hora, tem que ser antes. Que nem aqui. Era pra ter feito isso. Quem fez isso? Né? Mas dá pra desconfiar quem seja. Não dá pra desconfiar quem seja. Não dá pra desconfiar quem seja. Uh, quase hein? Quase cai. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Que ali é espaço. Não tem nada. Então tem que usar... Vou dar um pulo aqui antes de usar a troca de gravidade. E agora aqui usar o invertido de gravidade totalmente de caos pra baixo. Aí é outra coisa difícil. Nossa, eu morria tantas vezes aqui que ele não pulava, não caia certo aqui nessa entrada. Ai... Olha a fita aqui, ó. Eu já consegui essa fita flashback na minha outra conta. Já tem esse menino chatão aqui que ele é... Ele é super esperto, ele atira certinho, nunca falha. Dá pra rebater o tiro desse, será? Acho que daria pra rebater se fosse com aquela... Com a Kano. Mas com o giro normal do Crash acho que não dá não. Bom, aqui é o bônus. Na primeira vez que eu joguei essa fase eu esqueci do bônus. Eu passei por ele e não... Depois é que eu fui me dar conta no final da fase que faltou muita caixa. Mas se eu distorço essas caixas é o que eu lembrei. Mas eu não joguei o bônus, cadê? Tem bônus essa fase? Até fiquei assim, será que tem bônus? Tem algumas fases que não tem, né? Mas não são as do Crash da Coco, né? Morri. Novidade. Novidade, né? Eu perder... Mais uma vez. Vamos perder mais uma vez. Falei? Acertei, ó. Eu prevejo o futuro, ó. Eu vou te levantar, né? Hmm? E agora será que eu perco de novo? Uh! Apertei errado! Apertei errado! Nossa, eu tava indo regular, vamos dizer assim. Nossa, eu tava indo bem. Tava regular. Acabou dando certo até aqui. Não! Droga! Foguinho, foi aparecer bem na hora. Ah não! R1, meu Deus, tô apertando R2. R2! 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 E uma coisa também é que quando ele vai caindo nessas trocas de gravidade aqui, ele acelera muito. Então ele cai em tudo mesmo, ele cai ganhando velocidade. Então conforme você for caindo nessa troca de gravidade, tem que prestar atenção também na velocidade que a queda tá acontecendo. Fica agachado! Fica agachado! Não dá de levantar o... Fica agachado! 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 30 de 36 tem 2 litros ali e as caixas que estão faltando lá perto do final essas daqui pronto, isso ai oh meu deus do céu que bônus horrível esse daqui pro final os bônus só tendem a piorar então oooota, apertei o botão e não foi, ele não troca imediatamente de gravidade af, meu, eu fiz errado aqui como sempre né, faço muito errado tudo né muito, sou muito ruim meu nossa dá vontade de colocar aquele meme daquele garoto lá que fica rec... é... contando lá fracasso dele será que um dia eu vou vencer na vida? eu tenho certeza que não eu sou realista, eu sei que não é daqui pra pior meu irmão mas é que ele fala muito palavrão lá então acho que não dá pra eu pôr aqui é daqui 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 são muito chatos né não é? não é? foi atingido por nada ali né agora deram aquaco né? Mas depois de 500 mil mortos eles não... Quem não atira? Palhaço. Eu acho que eu estou perto do final da fase. Eu devo ter passado pela... eu passei pela joia escondida dessa fase, só que eu me esqueci onde está. Pelo menos eu destruí todas as caixas. É, eu não achei escondida e eu não consegui logicamente sete mortes, né? Vamos à próxima fase. Tem a fase do Cortex aqui do lado, mas eu não vou nela não. Vou nessa daqui. Na Surdina. Vou jogar com a Coco nesse visual mesmo, visual neon, né? Então vamos lá. Parece que estamos a caminho do gerador de fendas. Mas a gente iria mais rápido num... Naquilo. O quê? Tauna? Eu não... Não vou perder vocês nessa dimensão também. Eu cuido disso. Mas... Somos um time. Ei! O que eu perdi? Ah nossa, essa fase aqui é muito ruim. Difícil. Demais. Aqui tem bastante referência, hein? Ali o Crash, né? O Kart do Crash no cantinho ali. É... Troféu do CTR aqui do lado. Tem uns Karts aqui embaixo, ó. Provavelmente os Karts do... Eu não tô reconhecendo os Karts. Depois vocês falem aí no comentário pra mim, então eu não tô lembrando. É... É... Tem outras coisas aqui, só que eu não tô conseguindo ver direito. Bom, vamos seguir a fase porque essa daqui é... É difícil. Só que assim, eu já vou avisando que eu não vou... Tentar ir atrás das caixas. Porque eu sei que eu não vou conseguir aqui. Tenho certeza absoluta. Já comecei bem, ó. Pula, batifre e cai imediatamente, né? Ai, já morreu de novo. Pronto. Consegui, essa parte aqui é muito chata. Como a fase inteira. A fase inteira é horrível. Bom, já escondida pelo menos eu sei onde está aqui nessa fase. Está aqui, ó. Pelo menos isso eu sei. Ah, legal. Esqueci. Eu sempre preciso esquecer, eu esqueci demais. Eu esqueço de tudo. Todo desmemoriado. Todo desmemoriado. Achei que eu fosse morrer ali. Acho que deu... bugou aqui. Acho que era pra eu ter morrido lá. É que eu não vou ainda. Tem a caixa ali pra destruir. Ai ai. Não era pra pular em cima da caixa agora que eu lembrei disso. Tem que girar mesmo. Só naquela ali e bater. Ai sim bate a cabeça. Ai é bom. Ai é o certo. que eu vou voltar. Eu não vou deixar... Agora é bacanão. Agora dá pra... Vamos ver se... É... Realmente... Manda os tiros de volta, ó. Reflete os tiros... Nossa, ah sim, reflete. Só que não acerta eles, ó. Não vou destruir isso aqui, porque eu tenho que fazer uma coisa antes. E no bônus, mais uma vez, sofrer no bônus. Esse bônus aqui é chato também, então. Um chato quanto o outro. Só que aqui eu tenho que pular certinho aqui, ó. Com essa palhaçada que eles fizeram de aparecer caixa de ferro bem em cima das caixas que eu tenho que destruir. Ah, legal, hein, o... Cabeçona. Vixi, ele bugou. Quase que ela é sugada pela plataforma. Presa pela plataforma lá na hora de entrar no bônus. Bom, agora eu tenho que destruir aquela ali. Aliás, tem uma coisa. Essa é a fase que eu falei que os... É... até falei por engano no outro vídeo. Que quando eu aciono a caixa lá no final de destruir os nitros, é destruir os nitros do bônus. Só que teve um bônus. Esse aqui especificamente. Que eu fui lá no final primeiro, antes de ativar pra aparecer esses 4 nitros aqui. Destruir os nitros do bônus. Depois o botão ainda tava lá. Aquela caixa de ferro com exclamação que eu acionei essas caixas de nitro. Ainda estava viva lá, vamos dizer assim. Estava viva. Eu ativei e os nitros apareceram. Joguei a fase todinha. Quando chegou no final faltaram 4 caixas. E as 4 caixas eram essas. Então... Então tomem cuidado com isso. Primeiro acione todas as caixas de nitro do bônus que vocês puderem. Depois vá pro final lá pra destruir as caixas do bônus todo. Agora se... Essa parte aqui é chata porque tem que voltar tudo pra poder destruir as caixas que sobraram. Que apareceram né. Agora só falta aquelas... Duas caixas ali e... Posso sair do bônus. É, fui melhor do que no outro. Né, porque no outro... Esse aqui eu tava mais a... Quebrei mais a cabeça e me acostumei com ele. Preciso derrotar esses idiotas primeiro. Acho que aqui era pra ter usado... A cano, mas tomando cuidado pra não... Usando os tiros desse... Aí ela bateu a cabeça lá no topo... E dá nisso. Tem hora que ela não bate nada. Atirem aqui. Tira na TNT ô, bônus de bônus. Tira na TNT. Aí. Eu, eu mesmo destruí. Já que esses... Me fazem isso. Tira em cima. Tira na TNT. Tira pra matar os seus inimigos. Tira na TNT. aqui tomando cuidado para não ser esmagado pelas... Olha, que nem eu, tomando cuidado para não ser esmagado aqui. Na verdade é a primeira vez que eu morro nessa parte aqui. Segunda, agora. Agora sim, olha. Quem disse que eu não consigo passar isso daqui? A joia escondida daqui eu já achei. Estou pensando nela, mas eu já achei. Se não me engano na versão inverted a joia fica por aqui ou é em outra parte. Ah, essa parte é horrível demais gente. Vamos direto disso daqui. Mais uma parte que eu morro direto. Vai conseguir passar por enquanto aqui. Ah, consegui todas as caixas, olha. Só falta chegar no final vivo. Consegui. Eu falei que não ia conseguir todas as caixas. Consegui destruir. Só não consegui em relação às mortes, mas consegui todo o resto. Então é isso, abri a próxima fase. E a próxima fase especialmente ela é uma fase muito chata. Odeio ela. É uma das piores fases do jogo. E depois eu acho que a gente já enfrenta o chefe, se não me engano. Eu não sei se eu vou jogar essas duas no próximo vídeo, porque ainda tem aquela fase do Cortex. Eu vou ver aqui na minha programação o que que eu separei. Mas vocês ficam sabendo isso no próximo episódio, tá? Então se vocês gostaram desse aqui, deixem like aí para ajudar. E nos vemos no próximo. Até mais, então tchau tchau. Fui. Tchau.